Beleza pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, aqui Alexandre Mendes, amigo policial lendo a palavra com você Hoje Romanos, capítulo 9, vamos fazer uma oração Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa Pai querido as nossas vidas, cobre-nos com a Tua graça e com a Tua misericórdia Deus Todo-Poderoso, abençoa o Brasil, abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa os ministros Abençoa todos que se acham hoje investidos de autoridade Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, eu te peço isso em nome de Jesus Abençoa essa nação tão rica, tão próspera, uma nação que poderia ser tão poderosa Pai Tão atuante no cenário internacional, rica por natureza, mas que é roubada todos os dias, meu Deus Tem misericórdia do nosso país, fala conosco na leitura da Tua palavra o que nós te pedimos Pai, em nome de Jesus Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 1 O lamento de Paulo por Israel Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência no Espírito Santo Parênteses já de cara Como é que está a nossa consciência com o Espírito Santo? Ela está em paz? Ela não está em paz? Então isso daqui é preocupante Como está a nossa consciência? A sua consciência testemunha a seu favor ou contra você? Continuando então Não tenho grande tristeza Que tenho, perdão Que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração Versículo 3 Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo Por amor de meus irmãos Que são meus parentes segundo a carne Versículo 4 Os quais são israelitas De quem é a adoção e a glória E os pactos e a promulgação da lei E o culto e as promessas De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne O qual é sobre todas as coisas Deus bendita eternamente Amém Glória a Deus, né? Não que a palavra de Deus haja falhado Porque nem todos os que são de Israel São israelitas Versículo 7 Nem por serem descendência de Abraão São todos filhos Mas em Isaac será chamada a sua descendência Versículo 8 Isto é Não são os filhos da carne que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa são contados como descendência Aqui o apóstolo Paulo faz uma distinção E ele está discutindo isso com os irmãos em Romanos Por quê? Porque muitos se achavam superiores Ah, eu sou judeu Lembra que o apóstolo Paulo faz essa discussão Mais atrás, nas leituras que nós já fizemos Ele fala Eu sou judeu Filho de judeu Quanto ao trato E quanto ao conhecimento da lei Zeloso cumpridor da lei Então o apóstolo Paulo está Fazendo essa defesa novamente Isto é Não são os filhos da carne que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa são contados como descendência Versículo 9 Porque a palavra da promessa é esta Por este tempo virei e Sara terá um filho Lembra que eu falei do milagre? Eu até fiz um vídeo sobre isso Um vídeo só sobre isso Sobre o capítulo 4 de Romanos O milagre que vence o amortecimento Muito boa a palavra de Deus nesse vídeo Versículo 10 E não somente isto, mas também a Rebeca Que havia concebido de um De Isaac, nosso pai Versículo 11 Pois não tendo os gêmeos ainda nascido Nem tendo praticado bem ou mal Para que o propósito de Deus segundo a eleição Permanecesse firme Não por causa das obras Mas por aquele que chama É que ele fala Diz de Esaú e Jacó Que já no ventre Ele está dizendo Eles não tinham feito nem bem nem mal Mas Por causa daquele que chamou Ele está falando da promessa Ok? Continuando Versículo 12 Foi lhe dito O maior Servirá o menor Ou seja O próprio Deus já havia Por conta da promessa Determinado o que iria acontecer Os dois não haviam Por isso que Paulo de Olhos Os dois não praticaram obra nenhuma Como é que vocês estão dizendo Que nós somos Se Deus está dizendo Quem é São os filhos da promessa E aí Mais à frente Ele vai dizer E essa promessa É no Filho de Deus Em Jesus Cristo Então Não basta Ter o sangue É O sangue A descendência Não Tem que estar debaixo da promessa E a promessa É cumprida em Jesus Cristo É disso que o apóstolo Paulo está falando Continuando Versículo 13 Como está escrito Amei a Jacó Aborreci a Esaú Versículo 14 Que diremos pois A injustiça da parte de Deus De modo nenhum Versículo 15 Porque diz a Moisés Terei misericórdia de quem me aprover Ter misericórdia E terei compaixão De quem me aprover Ter compaixão Versículo 16 Assim pois isto não depende Do que quer Nem do que corre Mas de Deus Que usa de misericórdia Aí ele explica Pois diz a escritura Faraó Para isso mesmo Te levantei Para em ti Mostrar o meu poder E para que seja Anunciado o meu nome Em toda a terra Versículo 18 Portanto tem misericórdia De quem quer E a quem quer Endurece Então você acha que não Mas o apóstolo Paulo Está falando de Soterologia Está falando de salvação Ele está falando de Doutrina de salvação De fé E da promessa Porque Deus É que fez a promessa Absoluta soberania De Deus Versículo 19 Dirmiais então Por que se queixa Ele ainda Pois Quem resiste A sua vontade Versículo 20 Mas Ó homem Quem és tu Que a Deus replicas Porventura a coisa formada Dirá Ao que a formou Por que me fizeste assim Versículo 21 Ou não tenho Olheiro Sobre Poder Sobre o barro Para da mesma massa Fazer um vaso Honroso E outro Desonroso Continuando Perdão Ou não tenho Olheiro Versículo 21 Poder sobre o barro Para da mesma massa Fazer um vaso Para uso Honroso E outro Para uso Desonroso Aqui Também Abrindo parêntese João Calvino Encontrou Nesse texto A tal Predestinação Que ele defendeu E aqui João Calvino Levanta Aí vem a teoria Do calvinismo Levanta A soterologia Da salvação Do ponto de vista De que Como Deus é soberano Ele fez uns Para serem lançados No inferno E outros Para serem salvos Recapitulando Essa doutrina De salvação Na visão calvinista Aí Armínio Estudando A visão calvinista Ele discorda Francamente Dessa visão E diz Essa visão Ela mente Ou ela erra Quando ela nega O livre-arbítrio Que Deus Concedeu ao homem Ok Mas como eu disse Isso é uma discussão Bastante Ampla Continuando Ciclo 22 E que direi Se Deus Querendo mostrar A sua ira E dar A conhecer O seu poder Suportou Com muita paciência Os vasos Da ira Preparados Para a perdição Está vendo aí Por isso Preparados Ou Essa predestinação Que João Calvino Enxerga Nesse texto Versículo 23 Para que também Desce a conhecer As riquezas Da sua glória Nos vasos De misericórdia Que de antemão Preparou Para a glória Então vaso de honra E vaso de ira Predestinados A morrer Ou predestinados A serem Condenados Aí vem Armínio Estuda toda Essa doutrina E refuta Essa doutrina E aí Ficou Uma Entre aspas Uma briga teológica Que persiste até hoje Versículo 24 Os quais somos nós A quem também chamou Não só dentro Os judeus Mas também Dentro os gentios Versículo 25 Como diz ele Também em Oseias Chamarei Meu povo Ao que não era Meu povo E amada Ao que não era Amada Versículo 26 E sucederá Que no lugar Em que lhes foi dito Vós Não sois meu povo Aí serão chamados Filhos do Deus vivo Olha que benção Por isso ele fala Por isso que o apóstolo Paulo Se Apresenta como Apóstolo dos gentios Versículo 27 Também Isaías Exclama acerca de Israel Ainda que o número Dos filhos de Israel Seja como a areia do mar O remanescente É que será salvo Porque o Senhor Executará Sua palavra Sobre a terra Consumando-a E abreviando Versículo 29 E como antes Disseram Isaías Se o Senhor Dos exércitos Não nos tivesse Deixado descendência Teríamos sido feitos Como Sodoma E seríamos Semelhantes A Gomorra Israel tropeçou Na fé Versículo 30 Que diremos Pois Que os gentios Que não buscavam A justiça Alcançaram a justiça Mas a justiça Que vem da fé Mas Israel Buscando a lei Da justiça Não atingiu Esta lei Por quê? Porque não a buscavam Pela fé Mas como que Pelas obras E tropeçaram Na pedra de tropeço Que é Jesus Como está escrito Versículo 33 Eis Que ponho em Sião Uma pedra de tropeço E uma rocha De escândalo E quem nela crer Não será confundido Glória a Deus Amado Que Que capítulo Riquíssimo Olha Dava para ficar falando Um dia Só sobre Romanos Capítulo 9 Só Sobre Romanos Capítulo 9 A pedra angular Jesus Amados Não tire Jesus Da leitura Da Bíblia Se você tirar Jesus Cristo Salvador Da leitura Da Bíblia Você está tirando A essência Quem nega Jesus Cristo Como Senhor Como Salvador E o único caminho De Deus Para que o homem Seja salvo Está negando A própria Bíblia E infelizmente Nós vemos pessoas Negando Jesus Cristo Nas escrituras Elas leem A Bíblia Mas não conseguem Enxergar Jesus Cristo A salvação A salvação De Deus Para nós Nós não conseguem Enxergar Jesus Cristo Lendo a Bíblia Só o Espírito Santo De Deus Para abrir os olhos Para tirar Essas escamas E para fazer As pessoas Lerem a Bíblia Enxergando Jesus E o plano De salvação De Deus A pedra Que os edificadores Rejeitaram Quando o Paulo Está dizendo isso daqui Essa pedra Eis que põe em Sião Versículo 33 Uma pedra de tropeço É Jesus E uma rocha De escândalo O que os fariseus fizeram? Se escandalizavam Em Jesus Ele disse que vai destruir Esse templo Vai construir em três dias Ele é doido Ele é maluco Crucifica Crucifica E quem nela crer Não será confundido Porque mais adiante O apóstolo Paulo Vai até citar Assim como Moisés levantou A serpente No deserto Assim o filho do homem Vai ser levantado Para a salvação E quem olhar Para essa salvação Terá essa salvação O Senhor Deus Te abençoe Poderosamente Hoje Continue lendo Se alimentando Da palavra do eterno E enxergando Jesus Cristo Na Bíblia O Senhor Deus Te abençoe Valeu pessoal Se inscreva no canal Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo Valeu Tchau 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 Tchau